Oi, eu sou a Valéria, eu sou formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Marília. Me formei em terapia ocupacional no ano de 2010 e desde então eu tenho seguido a linha de trabalhar com criança mesmo. Quando eu escolhi a terapia ocupacional, eu estava ainda meio em dúvida o que fazer, estava na época do cursinho, não sabia bem o que eu queria e aí eu li naqueles cadernos tipo do Enem, falando sobre as profissões e aí eu li que o papel principal do terapeuta ocupacional é ajudar a pessoa e não tratar a patologia. E aí foi isso que eu pensei, falei, nossa, eu quero realmente cuidar da pessoa e não da doença que a pessoa tem. Então foi a partir daí que veio a minha paixão pela terapia ocupacional, de eu realmente poder cuidar e ajudar as pessoas. E aí sempre tive muita facilidade com criança, tenho uma afinidade muito grande. Então logo que eu me formei, eu voltei para Ribeirão Preto e fui fazer o aperfeiçoamento no Hospital das Clínicas, na pediatria mesmo. Então eu fiquei ali por um ano, junto com as profissionais lá no SER, no Centro de Reabilitação. Fiquei também na UETDI, que é a unidade para criança com AIDS, HIV e AIDS. Então foi um ano bem legal que eu tive a oportunidade de fazer a teoria e a prática junto. Hoje eu sou aluna de mestrado, faço pós-graduação aqui na USP, pelo Programa de Saúde da Criança e do Adolescente, no Departamento de Poeira e Cultura e Pediatria, na Faculdade de Medicina. E o meu trabalho hoje é com perímetro cefálico. Então nós temos uma coorte que foi feita em 2010. O pessoal do grupo de pesquisa do Nesca começou esse trabalho em 2010. Eles fizeram essa coleta de dados de todos os nascimentos que ocorreram em Ribeirão Preto. Então de 1º de janeiro até dia 31 de dezembro do ano de 2010, eles foram em todas as maternidades, na época eram 8 maternidades, conversaram com as mães e todas as mães que aceitaram participar da pesquisa responderam ao questionário. E aí então nós temos várias informações. E aí com isso, hoje, com essas informações, o que eu pretendo fazer com o meu trabalho? Ver se tem alguma associação do tamanho do perímetro cefálico, então do tamanho da cabeça da criança quando ela nasce, com algumas variáveis, como por exemplo, o fato da mãe ter hipertensão ou não durante a gestação, o fato da mãe ter diabetes ou não também durante a gestação, se a mãe fumou, quanto ela fumou durante a gestação, o tipo de parto, se foi cesárea ou se foi um parto normal. Então eu quero ver o que isso influencia, por quê? A gente sabe que o perímetro cefálico, o tamanho da cabeça, ele está diretamente relacionado com o tamanho do cérebro. E o cérebro é super importante para o desenvolvimento. Então se tem alguma restrição de crescimento, se tem algum problema, alguma lesão durante o crescimento da criança e o desenvolvimento cerebral, essa criança vai ter problemas futuros. Problemas no desenvolvimento motor, no desenvolvimento cognitivo, pode ter atraso na fala e coisas assim. Então o objetivo principal do meu trabalho hoje, enquanto pós-graduanda, é encontrar essa relação e pensar então mais para frente em medidas de prevenção. Legenda Adriana Zanotto